Um homem de 370 quilos morre no hospital Juari, em Campo Grande. Amigos denunciam que o hospital, apesar de fazer cirurgia bariátrica, que é para obesidade mórbida, não teria estrutura para atender o paciente. Depois de constatado o óbito, o corpo do obeso ficou mais de 24 horas fora da geladeira. E inchou muito. E não coube no caixão que foi feito sob medida para ele. Só com a ajuda dos bombeiros é que ele foi removido para o cemitério. Vai vendo. 1,98m e 380 quilos. O corpo de Gustavo Lauter não suportou tanto peso. O rapaz, de 30 anos, morreu de embolia pulmonar depois de passar duas horas no hospital Juari, em Campo Grande. Foram necessários 22 homens para colocá-lo no caixão. Eles colocaram duas ou três maqueiros para poder ajudar a colocar o corpo do Gustavo lá dentro. Simplesmente, nós tivemos que ir numa obra ao lado, pedir o pessoal da obra para ajudar. Tivemos que contactar quatro pessoas do alto escalão do corpo de bombeiro do Rio de Janeiro para mandar um carro de bombeiro lá com seus homens para poder auxiliar. Amigos denunciam que, enquanto esteve na unidade, Gustavo ficou deitado em uma maca que não suportava o peso dele. Depois, o corpo teria ficado fora da refrigeração durante 24 horas e, por isso, inchou ainda mais. Eu acredito que ali teria que ser feita uma investigação para ver se realmente o procedimento que foi tomado foi o procedimento adequado, se era o que manda dentro da lei, entendeu? Se eles cumpriram realmente com as especificações desse tipo de atendimento. Este outro amigo conta que o rapaz ficou deitado o tempo todo, o que teria dificultado a respiração. Tinha recomendação médica, o médico ia fazer a operação dele no final desse mês, que ele não ficasse deitado para não dificultar a respiração. E foi para ele ficar no máximo inclinado, recostado e colocaram ele deitado, né? Gustavo morava sozinho em Campo Grande, na zona oeste da cidade e mal saía de casa. De acordo com amigos, ele passou a desenvolver a obesidade mórbida desde que o pai morreu em 2005. Há três anos, Gustavo entrou na fila do SUS para fazer a cirurgia de redução do estômago. A operação seria realizada daqui a duas semanas pelo plano de saúde. Ele estava muito feliz porque, depois de muitas tentativas, ele ia conseguir a operação dele tão almejada agora para o final do mês. Inclusive, o médico esteve com a gente, uma pessoa fantástica, falou, João, Gustavo, vão haver duas operações, uma inicialmente para tirar o excesso de barriga. E você tem que esperar a mudança do teu plano mais seis meses, veja bem, mais seis meses, para poder fazer a operação do estômago. Gustavo perdeu a mãe aos 15 anos de idade. A família dele é do Rio Grande do Sul. Amigos contam que o rapaz estava cheio de planos e pensava em constituir uma família depois de emagrecer. Apaixonado por carros e artes marciais, ele sonhava em conhecer o lutador Anderson Silva. No sepultamento, foi necessário um mutirão para que o corpo de Gustavo fosse enterrado. Uma retroescavadeira abriu um espaço equivalente a três covas e isso, ou o caixão. Nós tentamos todas as possibilidades para poder trazer o Gustavo para a vida normal. Mas nós não conseguimos. Todas as portas foram fechadas na nossa cara. Portas de amigos, de políticos, de donos, de hospitais, de tudo. Não existe quem ajude uma pessoa na situação dessa. Pois é, o hospital, o Juari, mandou uma nota aqui, informando que prestou todo o atendimento necessário para a remoção do corpo do paciente.